. Bem-vindos a mais um World on the Street. Desta vez estamos à conversa com Hugo Gomes. Sr. Hugo, bem-disposto? Muito bem-disposto. Primeira vez em Las Vegas? Primeira vez em Las Vegas. E que tal estes primeiros 3 dias? Os primeiros 3 dias da adaptação, um clima muito agressivo, muito calor, mas está a correr muito bem, por exemplo. Já foste ao cash? Já fui ao cash. Já fui ao Venetian, na primeira noite, mas já não aguentava mais, tinha mesmo que ir dormir e ontem fiz uma sessão de 6 horas, sensivelmente no área, e ficou muito bem. É? É diferente de Portugal, não é? Muito diferente de Portugal. Os clientes são completamente diferentes. Ai, esse sorrisinho não sai da cara. Não, espero que não. Olha, Sr. Hugo Gomes, vamos aqui, já estás há 3 dias, já dá para perder a noção do tempo, verdade? Sim, completamente. Então vou-te atualizar, vais recorrer aí ao meu iPhone, que é muito bonitinho. Conta-me tudo. Passa pelas capas dos jornais nacionais e diz-me o que tens a dizer do que se passa em Portugal. No Correio da Manhã, Carlos Bernalco, eu não gosto particularmente, mas tenho a notícia que, para já, nos chocou aqui um bocadinho, que foi o acidente do Angélico. E, pelos vistos, parece que a situação está mesmo complicada para o rapaz, o que é sempre uma pena. Provavelmente, ele não vai ter muita sorte. Está ligado às máquinas, já declararam no modo cerebral. Enfim, é uma tristeza. Depois tem outra notícia aqui embaixo, que é luxo em carros públicos. Os gestores da empresa do Estado continuam a gastar dinheiro em coisas que não devem gastar. Parece-me que, com esta atitude do Pedro Passos Coelho de começar a viajar em classes económicas, pode ser que Portugal entre, pelo menos, num caminho mais coerente com aquilo que tem que dizer. Passamos para o jornal o seguinte. No Diário de Notícias, o Tribunal de Contas acusa o Ministério do Universidade Privado da Saúde. Essa notícia não é de agora. Isto tem 15 anos. Todos os laboratórios químicos que produzem comprimidos são sempre beneficiados em concursos. E há uma situação que esperemos que termine a bem do nosso país, senão acho que vou ter que viver para bem. Lá não se consegue estudar. Isto é o Jornal I. Isto é o Jornal I. Tenho uma tristeza que os cidadãos judiciários de subsídios de Estado, portanto aqueles que estão em subsídios de emprego, vão ser obrigados a trabalhar. Pelaquilo que conversámos há bocadinho, é trabalho comunitário. É uma boa medida. É uma medida que obriga as pessoas que estão a receber subsídios de desemprego a irem trabalhar. executar tarefas que normalmente não executariam. E parece-me uma boa medida para realmente fomentar algum movimento no nosso país. Depois temos no 1º de janeiro o típico caso dos incêndios. Isto é normal. Acho que só temos este ano dois aviões. O ano passado tínhamos três, este ano temos dois e provavelmente um está variado e o outro deve estar a fazer visitas de estudo em Lamego. No Expresso não queria muito comentar essa notícia. O Governo quer a saída do Procurador de Estado da República, com certeza há desentendimentos políticos acerca disto. E depois passámos para o jogo. Que eu já não leio o jogo há três dias e diz que eu se traco à Lúrcia só depois de venderem o Falcão. Gente, levaram-nos o Vilas Boas. Querem-nos levar o Falcão. Vão levar o Hulk. O Moutinho. O Abramo Bites que deixa um cheque de 185 milhões. Nós ficamos contentes. Renovamos a equipa. Não há que ter medo. E para o ano vamos estar em grande. Estás assim confiante. Estou muito confiante nisso. O Abramo é nosso amigo. Nós sabemos isso. Olha, o dia está a começar em Las Vegas. São 10 da manhã. O que vais fazer hoje? Olha... Vamos sair. Vou tomar um bocado almoço. E vou para o Rio. Acho que no Rio verdadeiramente deve-se sentir o... As WSOP em força. Vou fazer lá uma sessão. Vamos ver como corre. Depois jantar. Tranquilo. E depois provavelmente hoje à noite acho que já podemos ir sair. Já estás apto. Já estou com o jeito de lego. Já está mais do que te apto. Podemos ir sair. Muito bem. Falaste de noite. Eu vou lá estar com certeza. Sim, sim. Entretanto, um bom dia. Boa sorte de noite mesmo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.